O Alexandre é meu sócio desde 2000, se não me engano, e é meu colega de faculdade, porque eu estou em unidade na época, e a gente tinha um terceiro sócio, que foi na China, e a gente foi para a escola junto, com as três, também porque havia uma demanda de gente para poder aprender, e também porque a gente queria ensinar, e a gente achava que partir para esse projeto de cultura convencional iria fazer com que a gente não tivesse uma diferença no mercado, a gente achava legal, a gente havia que eles te apontar para isso, e a gente achava legal dar, e a gente nunca viu o fato de ser arquétipo que não faz projeto profissionalmente como um problema, nunca foi um problema para nós, então, o que a gente aprende, a gente entendeu que esse projeto é, 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 é o seu ter, é o seu ter um projeto, e o seu ter um processo que é o ter um projeto. fazer, é, 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 é a outra pessoa que está sozinha, e o livro dele está aqui, como disse que está na TV, é do que o que quiser, do que o livro dele, os colaboradores também, como lá, vocês estão aqui. A nossa felicidade, minha, da Xander, da Estrela, natural, fez que a gente pudesse produzir uma quantidade de luz sobre tecnologia, que até onde eu lembro, não tem, sei lá. Você não vai encontrar. Eu não sei. Mas eu não lembro de que a minha equipe, não é aí, João, mas eu não lembro de que a minha equipe, tipo de aplicação tecnológica, no mundo em que nasceu de livros, de meus concorrentes de software que a gente tem. Não tem. Não tem inglês, geralmente o autor, de um grupo como eu, o autor é o dignamente, é uma equipe que só trabalha com um problema. Você vai ter um grande autor de ar de casa nos Estados Unidos, você não tem esse problema. mas é uma equipe que faz uma pequena ideia de todos os problemas. Os pais, assim, tem muitos muito importantes, mas a Tama de Esquete, do Vector, do Alicácio, do Red, que é a gente que a gente faz assim. Eu acho que essa é uma coisa. Eu não sou. Eu acho que essa é uma coisa. da um pouco é um grande einzige, mas você não vai ter um grande razão para nós, mas a gente tem uma coisa que está bem aqui. A minha equipe que você quer. Eu não sou. Ou eu não sei o que é um grande razão para nós, e talvez, né, eu acho que porque eu acho que tem gente O que é isso?